Aê a Dard! É o DJ Dard, tá? É o DJ Dard! DJ L7 da ZN O bruxo dos modelos, modelando Caralho! Vem sentando, vem, vem pulando, vai Vem sentando, vem, vem sentando, vem Vai sentar no pau, vai sentar no pau Vem sentando, vem, vem pulando, vai Vai sentar no pau, vai sentar no pau Vem sentar no meio, pulando, vai Vai sentar no pau, vai Vem sentar no meio, pulando, vai Vai sentar no pau, vai Vem sentar no pau, vai No escuro em nós, foge, foge, rebolei, tirei o shot Se amarrou no meu decote, sabe que a ti deixou forte Oi no escuro em nós, foge, foge, rebolei, tirei o shot Se amarrou no meu decote, sabe que a ti deixou forte Oi no escuro em nós, foge, foge, rebolei, tirei o shot Se amarrou no meu decote, sabe que a ti deixou forte Oi no escuro em nós, foge, 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 foge Oi no escuro em nós, foge, 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 foge Toma, toma, vai novinha, sem se apegar Toma, toma, vai novinha, não vou namorar Toma, toma, vai novinha Toma, 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 toma na vagina Sem se apegar Toma, 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 vai novinho Toma, toma, vai novinho Não procura o W não, bitch Não procura o L7 da ZN não Ele é o DJ Daz porque não está em outro planeta, né? É só mais uma do trio MCW, DJ Daz e DJ L7 da ZN, tá? Tchau, tchau.